Quando o índio deixa reserva, sai à procura de proteção Ele espera na cidade grande ver um novo amigo, um bondoso irmão Sendo ativo ele vem e aprende, ensina lá no sertão Coisas boas na escola da aldeia, com sabedoria, em cada lição Aqui Deus é o supremo na aldeia, o índio fala do pão Assim mamãezinha é linda, o pão filho chama-se esse viborão Temos visto quem se considera o civilizado, dizendo capaz Praticando na terra do índio, muitas coisas erradas que o índio não faz Nessa hora fazemos uma prece, a força divina vence o satanás É uma ordem de amor e bondade, faça caridade, deixa o índio em paz Aqui Deus é o supremo na aldeia, o índio fala do pão Assim mamãezinha é linda, o pão filho chama-se esse viborão